E aí pessoal, beleza? Cyber na área! Bora dar continuidade aqui no nosso gameplay de Atlas, trazendo dessa vez um vídeo diferente Basicamente é combate com o galeão, tá? Nosso primeiro combate mais completo, digamos assim, porque a gente tá com a maioria dos NPCs no barco Mas também vou trazer um pouquinho de música e um pouquinho do evento Que acontece todo domingo no quadrante C10, beleza? Confere aí então E aí, eu não vou ver Socorro Scorpions Pode ser mais fácil eu mexer no gama do jogo Eu garfo um peixe? A música Alguém, como é que mexe o gama no jogo? Nossa, esse aqui eu não tenho Não, não sei 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 Achei o baluco Achei o baluco Achei o baluco Travado, por favor Achei o baluco Ah, esse aqui também會 gravar Não, não sei Aqui o baluco não precisa pra pra ver Achei o baluco Não, não sei Não, não sei Ah, é Aqui o baluco não precisa pra ver Consegui, sem errar uma nota. Caralho, véi. Top. Mas vamos picar bala, que aqui a gente tem um monte. Vai, vai. Olha a vida antes. Deixa eu ver. Ah, já era. Nível 3, pode atirar, pode atirar. Fica bala nesse zanacu. Uma surpresinha lá atrás de você, Seu trouxa. Sim. Vamos lá, galera de trás. Pronto, já era. GG. Toma uma passada só. Eu só preciso pegar os NPC, tá? Pega aí pra você, então. Olha lá, tem outro. Vamos lá, vamos lá, atrás do Fox. Vamos resgatar o Fox. Vixe, tem dois. Mas um está virando. Os dois estão virando. Caralho, o vento tá uma porra pra mim chegar aqui. Vixe, tem quatro. Fica bala, fica bala, que eu tô com uma bala. Um já foi, um já foi. Nossa, da hora. Fica bala. Fica bala. Fica bala. Fica bala. Fica bala. Então. Segundo. Vamos. Nossa, derreteu, praticamente. Nossa, que delícia! Ai, ai! Que neninho ali, coitado. Deixa eu ver. Caralho, veio bastante uniforme. Virando. Esse traseiro aqui tá da hora. Só faltam os grandes. Atira lá com o grandão. Esse tinha esquecido. Nesse mesmo você não tira o que eu sei, hein? Falta 13. Tem um barco grande aí perto de você, Fox. Isso aí é de player. Sim, de player. Antes eu tava com medo. Ai, eu quero de bala, velho! Da hora! Já era, arrebentamos. Meu pequeno. Ô caralho! Direita, direita, Fox! Direita! Sim, sim, tá virando. Fox! Tem um monte de NPC boiando por aqui. Nossa, bebi água agora, velho! Aí tá atirando mesmo. Nossa, fuzilamos, cara! E olha que tá faltando, hein? Tá faltando 13 caras. Mas não tem água dentro do barco? Tem, fi, tem dois barcos. Inclusive tem o... Tem o grog aí, ó. Onde tá o outro? Onde tá o outro? Tá do outro lado. Mesmo esquema. Tem um aqui que tá vazio. Eita, então um quebrou. Vazou? Sei lá. Tinha um pouco, não tinha muito não. Ah, eu fiz os grogs. Será que zerou? Eu vou morrer. Tem água no meu barco. O pequenininho já era. Nenhum, coitado de você. Caralho, vamos bater. Ai! Vai acabar o ar. Nossa, se tivesse com o bolo de fogo... Olha a traseira! Nossa! Arrebentamos a traseira! Caralho, fuzilamos, velho! Isso é louco! Olha o barco fantasma do... Do lado de esquerdo. Vamos lá, mano. Quer ir? Se quiser... Quer ir, Fox? Pado, pado! Baixa as velas! Velas ao contrário do vento! Pode mandar atirar! Já foi! Pode mandar atirar! Traseira! 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 Estão tirando aqui! Virando para baixo, que animal! Virando para baixo, que animal! Tinha assim! Tinha assim! O outro está vindo para cá! Deixa aí! A hora dele está chegando! Até mais, gente! Falou! Falou, mano! Até mais! Tinha assim! Tinha assim! Não, não! Pode perder a munição! Pode crer! Tiraram muito... Muito antes! Tchau! Vamos pegar o outro lá, que é o mais importante! Fogo! 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 Vou treinar aqui uma muzuquinha! O que é difícil? Parou o bundão Ah, mas ele ta atirando Olha, uma rajada só Eita, um barcão ai na frente Acho que dois E ai? É galeão, level 24 Bora? Você que sabe Bicho, começou a atirar Vai detonar Dá pra detonar sim Ou se dá Nossa, agora vai vim bala Deixa eu ver o timão Deixa eu ver o timão Olha, os caras daqui não ta atirando porque os de trás não ta atirando Não? Não Não tão atirando Aqui pra mim ta normal Deixa eu ver as munição lá em baixo como ta Ixi, pode ser isso em Abre porta do caramba Duzentos e trinta e quatro Duzentos e três Não, ta normal É, aqui também ta parecendo um sal, normal Olha os canhões grandes Puta, não acertou Tem mais oito bala Ai, o desse lado aqui não ta atirando porque Não ta longe Nossa, segurou os tiros Não, é que eles atiram Quando chegar mais perto Nossa 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 Araivada Derrou todos É isso Tem que ser Deixa eu ver o cargo Tem que ser Olha a galera de trás ta atirando sim mano Já era, não tinha que ser Um barco grande Um barco grande Aleão, pode disparar Mas to passando Passando batida aqui, ta no automático Espararam Oh, dispararam Mas, não acertou Ta longe O pior que o vento ta completamente Você vai vir aqui atrás Começou Vira direita Vira direita Até que pode dar o bala deles né Ah, tava aqui ó Só que a traseira ele vai destruir Agora ta saindo fora Ta saindo fora de Esquerda 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 pro canhão de fazer Ter dano Ele ta bem na nossa frente aqui Não vai dar pra virar pra esquerda não Vixi, tamo errado tudo É, porque tu ta falando Não, agora vai acertar Já era Vai pegar os espólios? De galeão é bom né É Pode frear aqui Deixa ele chegar A gente ta perto da ilha, ó Eita, bugou as velas Vai, vai vir não? Ele ta fugindo É Ai, todos vão ver bater É Ai, todos vão ver bater Olha, ta vindo atrás da gente mano, ta atirando É, trouxa mesmo Quer morrer né Ah, esse ai era pequenininho né Bora Esse cara ta indo embora Nossa, essa vela subindo e descendo dá nos nervos velho Caraca, tem uma parte de barco ali, estacionado Na direita, olha Vai pra lá então E aqui também, na frente, cheio de barco Direita, direita Nossa, tem muito barco aqui velho Caralho Que louco Tô tirando as fotos Você vai bater no galeão da frente Se você não começar a virar Ta virando Que isso Parece que tem uns bichos largados no mar aqui Aqui Não tem bichos nem no mar não velho Olha os animais deles ali ó A direita É, deve ser ali que é o mercado Ai, um monte de crab Vixe velho É fechado aí É fechado, depois vamos ter que dar volta Vou parar do lado aqui ó Você tá tirando aí velho Não, tá tirando não Se você falar que consegue depois sair daqui, tá bom Consegue Tô bem velho Ah Ó, tudo empty, tudo vazio Ó, esse aqui tem Barguendim Que é tipo Barganha, tá ligado Ó, coisa de pescaria e arcos Arco e flecha, tá ligado Piu piu, coisas de armas Nossa, um monte de blupint de armas Nossa, um monte de blupint de armas Que da hora Que da hora Olha os submarinos dos caras velho Olha os submarinos dos caras velho Olha eles para certinho velho De ré Agora pula Nossa Nossa O barco pintado de azul Ficou muito louco Ficou Na hora Nossa Aí Aqui tem uns bichos Olha velho Leãozão Ah Mas como compra Agora eu pergunto Tem um shopping, tem uma casinha que é shopping E aí E aí eu acho que lá você consegue Isso aqui não Os bichinhos aqui é besta Eu quero ver esses daqui de cima Os crab Olha Deixa eu ver se o mosca tá online Olha tem o discord aqui É mas aqui Cadê o bichão grandão Só tem um crab ali Não tem nem aquele rafter Aqui tem uma vaca e dá pra você tomar uma posse Que é uma vaca Leve 83 Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessas placas Um monte de placas aqui ó Tem tipo assim A placa Estacionamento reservado Aqui ó Tô falando os horários Os eventos acontecem nos domingos Às 5 horas da tarde PST É Tem que ser Não sei Cara tem um estacionamento Certinho aqui Da Galera Onde? 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 Deve ser caixa das pessoas aí, afiliando isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o evento que a gente perdeu, na verdade, né, o horário. Teve o combate com o nosso galeão aqui. Não tá 100%, mas deu pra detonar os navios fantasmas. E é isso daí. Se curtiu, então deixa aquele joinha maroto. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Valeu, obrigado por assistir. Valeu, falou. Falou.